Ele tá bem atento à alimentação dele, né filho? Tá, Tom? Levanta a cabeça aí, vamos? Tá mastigando. Ele como um ser educado que ele é, ele não engole, né? As pessoas imaginam que o tigre vai pegar um pedaço de carne desse e vai engolir. Não, ele sabe que é importante pra digestão e pro bem-estar dele mastigar. Então ele mastiga lá, engoliu, agora ele vai vir aqui buscar aqui, vem cá filho. Vem, aí isso, vem, aí ó, ó, tá bom meu amor, papai segura pra você. Aí isso, olha só, olha o bigodão da criança. Se ele pega um pedaço grande assim como esse, ou maior, a primeira coisa que ele faz é ir pro alto. Porque na natureza, né, dos tigres, dos grandes felinos, leopardos, onças, diz que é melhor ele ir pra um lugar mais alto, né, pra proteger aquilo que ele tem que comer. Ó, aí isso, vamos lá. Ó, aí, deixa eu dar um pedacinho menor agora. Daqui um pouquinho eu te dou um pedaço maior. Ó, isso. Ele gosta que segura, pra ele poder mastigar mais tranquilamente. Agora vamos ver, vou dar um pedaço maior. Pode ser que ele resolva mastigar aqui. Como é um pedaço maior, ele vai, às vezes, ele sacode. Ele é bem esperto, porque ele sabe que às vezes pode ser colocado algum medicamento. Tom, ó, 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 ó. Deixou cair no chão. E aí, ó.